Impossível falar da Vila Trentin, uma das principais atrações turísticas e gastronômicas de Erechim e não lembrar da protagonista, que tornou esse sonho possível, Marli Trentin Schirman. Natural de Severiano de Almeida, há sete anos a empreendedora segue com o seu negócio em Erechim. Eu sou natural de Severiano de Almeida, moro em Erechim já há sete anos, então começou ainda no município de Severiano de Almeida. A gente produzia uvas, aí a gente tinha uma casa, casa eu diria diferente, e daí surgiu essa ideia de começar a servir para refeições. E num primeiro momento era para grupos agendados, pois a gente morava fora da cidade, então a questão do telefone, da internet, da própria estrada também, o acesso era bastante difícil, então tinha que ser por agendamento. Depois, em 2011, eu tive uma oportunidade de ir para a Itália, ganhei o curso de Gastronomia, e a partir dali eu comecei a ver de uma forma diferente. Eu comecei a... voltei, digamos, entusiasmada, voltei com bastante ideias. Graças aos múltiplos papéis que desempenhava, como a maternidade, o profissional e o casamento, que a fizeram a sair da zona de conforto para obter crescimento e proporcionar um futuro melhor aos filhos. Quis procurar, em função também dos meus filhos, querer estarem junto nesse projeto, meu esposo também. A gente pensou em adquirir uma outra área, em outro município, aonde fosse mais próximo de um centro, e daí iniciamos aqui o projeto aqui em Erechim, da construção da Vila Trantiga. Hoje, em meio ao sucesso de seu empreendimento, Marli se sinta orgulhosa e custa acreditar que tudo o que está vivendo seja real. A gente teve que enfrentar preconceitos, né, porque aqui, até na região que a gente vive, há uns 10 anos atrás, que foi o período que eu iniciei, era difícil, né, você tinha que ser mãe, quer dizer, mãe, dona de casa, mas assim, no meu caso foi a necessidade. A gente precisava crescer, a gente precisava, eu queria dar um futuro para os meus filhos, eu queria, eu não me contentava só com aquilo, eu queria mais. Mas, embora com tantas conquistas, Marli ressalta que ser mulher é muito desafiador. Mesmo sabendo que era difícil, as crianças pequenas, sabia que tinha que trabalhar muito, sabia que o meu horário, ele ia ser muito além das 8 horas, então foi desafiador. E também o fato de ser mulher, acredito mais ainda. Há 10 anos atrás, eu tinha que, até a resistência da minha própria família, de que ela vai comer fora tudo, que vai botar tudo a perder, que vamos quebrar, era isso que eu mais ouvia, sabe, uma desconfiança, um descrédito. Eu te digo assim, mais de 90% das pessoas imaginando que não iria dar certo. Então, tu tem que enfrentar primeiro, você tem que ser muito forte. Se você não tem essa resistência, você não sobrevive, você não consegue, porque não foi mágico, foram vários anos, foi muita persistência. Só que eu tive, digamos, uma vantagem, ou uma sorte, eu não sei, a minha família. O meu marido, os meus filhos, os meus pais, eles acreditavam em mim. Então, eu tinha uma força muito grande, que é a minha família.